Vocês colaboram com aquilo que está no coração de Deus, porque de forma alguma, de forma alguma, um casal deve se unir em matrimônio para ser feliz, cada um deve se esforçar para fazer o outro feliz, faz muita diferença. O amor tem tantas virtudes, e este amor deve ser vivido por vocês com muita responsabilidade. Eu não sei nem explicar o que está acontecendo aqui, é uma coisa tão, aquela emoção, aquelas coisas que estão acontecendo assim, uma correria, e a pessoa fica intensa, e no momento aí, quando não chega o dia, a gente não cai na rotina que é o casamento mesmo, mas eu estou muito feliz. Ele, para mim, ele é amigo, companheiro, sempre que eu preciso, ele está do meu lado, ele realmente, com o conviver dos anos, eu percebi que ele era o cara para me casar, que foi a convivência, tudo que eu preciso, ele está do meu lado, o jeito dele me tratar, a convivência dele com a minha família, os atos dele comigo, e o nosso relacionamento foi se aperfeiçoando, e desde quando eu comecei a namorar com ele, com seis meses, aí me deu um ano e outro compromisso, e eu sentia que ele era o cara que eu queria casar. Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. Meu irmão não batia muito com ele, não me agradava muito dele e nem ele se agradava muito de mim. Mas aí teve uma festa próxima aqui à cidade e a gente dançou e se conheceu. Quando foi, com dois dias, ele ligou pra mim e disse, ó, eu tô indo aí na faculdade te buscar. Aí começou, ele toda semana ia me buscar na faculdade e a gente começou ficando. Aí viu que dava certo, com um mês de namoro, com um mês ele me pediu namoro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto